E muitas vezes eu me pergunto se falar sobre isso aqui é o melhor caminho, mas eu não posso mais aceitar tanta mentira em torno dessa história. Então, acho que chegou a hora de chegar e falar abertamente sobre algum... Falar sobre esses pontos que a outra parte tem se manifestado e que eu não posso ficar simplesmente calada, fingindo que nada está acontecendo, que não está doendo, que eu não estou sentindo, que eu não estou vendo e que vamos para frente e que o tempo supera tudo, né? Wesley recebeu um convite para tocar no aniversário do Neymar e compartilhou não só comigo, mas com os filhos e principalmente com o Yudi, né? Que ele é fã, enfim, e ficamos todos felizes e a gente... E nós programamos essa viagem, o Yudi ficou de falar com a mãe, porque no caso, esses dias ele iria estar com ela para pedir autorização para viajar. E no primeiro momento, ela respondeu para o filho, ele ainda estava com a gente, que ele ia poder viajar, que ele ia poder ir para o aniversário do Neymar. Ele agradece, ficou muito feliz, quase não dorme. E assim foi feito. Compramos a passagem, hotel, enfim. Aconteceu na terça-feira e na quarta o Yudi ia para a casa da mãe dele. Então, a partir de quarta, a gente não teve mais nenhuma resposta de lá. Mas daí em diante, nós só tivemos o silêncio, nem as advogadas, enfim. A gente não tinha nenhum tipo de resposta. E aí o Wesley procurou com os advogados dele, ver uma saída para isso, ver de que forma poderia falar com o filho, ver de que forma ele poderia trazer o filho com a gente. E, enfim, a gente estava até aquele momento sem nenhum tipo de resposta e sem nenhuma certeza. Até que saiu a decisão da justiça e foi autorizada a viagem dele. Essa autorização foi repassada para as advogadas da outra parte. E, mais uma vez, o silêncio total. A gente pediu para o nosso motorista, que é a pessoa que sempre está com o Yudi, que conhece, trabalha com a gente há muitos anos. Foi quando ele conseguiu localizá-los. Ela recebeu em mãos a autorização, mas, enfim, falou absurdos contra o Wesley. A criança presenciou. E, no resumo, o motorista, o que o Wesley podia fazer, ele fez para que o filho pudesse estar aqui com a gente, pudesse fazer essa viagem, pudesse realizar esse sonho. Mas, não cabe só a nós. E ele não iria partir para nenhum tipo de constrangimento, envolver polícia nisso, enfim. De fato, ele tem feito muita falta nessa viagem. Não tem um lugar que a gente vá que não se lembre dele, que não pense, ah, se ele estivesse aqui, enfim. Mas, novas oportunidades virão. E, futuramente, no futuro próximo, se Deus quiser, a gente vai poder estar aqui. Porque nós dependemos da agenda do Wesley, né? É por isso que, quando abre, assim, alguma porta, quando surge alguma oportunidade, tudo acontece muito de repente mesmo. Porque é uma agenda muito cheia. Pela profissão, o horário de férias, na verdade, dele, não é o horário convencional que as famílias normais, digamos assim, tem, né? Então, a gente tem sempre que realmente se adaptar a essa realidade dele. Eu acho que algumas pessoas podem levar em consideração o fato das aulas já terem começado. Mas, assim, existe esse pedido de remanejar a agenda do outro lado também, de adaptar, enfim. Acho que deu pra dar uma resumida aqui em tudo. Não gosto muito de fazer isso, mas farei quantas vezes for preciso. Já, já tem uma linda festa pra gente ir. Vamos fazer muitas fotos, vamos compartilhar com ele quando chegar tudo. E mostrar o quanto ele fez falta. Infelizmente, por um descuido, saiu um trecho dessa conversa, onde eu tava em família conversando. E foi o suficiente. As pessoas escutam isso aqui, já. Meu Deus do céu, que absurdo. E é isso, ela é aquilo. E as mentiras. Eu acho que algumas pessoas precisam, de fato, sustentar essa mentira de dizer que eu quero ser mãe, que eu quero mandar, que eu quero roubar não sei o quê, que não sei o quê, pra justificar os atos. A maldade só pode. Porque, assim, já. Então, é isso. Vamos ao que interessa. Já, já tem aniversário. Eu tenho aqui compartilhado com vocês algumas dicas do que a Isis tem feito, né? De programação que a gente preparou esses dias. Eu posso, no final, fazer um resumo, pra ficar ainda mais explicado, pra você que quer vir a Paris com crianças. É muito legal, gente. Então, gente, no resumo, pra você que vem aqui, que diz que eu quero ser a mãe do Yudi, que eu quero roubar. Enfim, esse papel eu nunca fiz. E nas oportunidades de conversa que eu tive com a mãe dele, ela sempre deixou claro o amor que ele sente por mim. E eu não posso perder a oportunidade de abençoar a vida da mãe do Yudi. Que Deus a abençoe. Que Deus leve toda a paz e todo o amor. Que Deus a abençoar a vida da mãe do Yudi, que Deus a abençoar a vida da mãe do Yudi.